Com o início das bandas de carnaval e os blocos ganhando as ruas de Manaus, o que não faltam são opções de adereços. Nas lojas do centro de Manaus, as vendas já estão aquecidas. SBT Amazonas Folia. De bem tempo, carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. No centro, praticamente todas as lojas estão coloridas e fartas de tanto brilho. Um sentimento de alegria cerca e contagia a todos. Pelas ruas, a movimentação é intensa. A gente já teve um crescimento no decorrer do mês de 5 a 10%. Está em 8%. A gente crê que vai fechar muito bem. Opções para o folião se divertir durante esse feriado de carnaval não faltam. Tem saia, corneta, peruca, gravatas coloridas, maquiagens, adereços. Tudo para que o brincante não saia nos blocos ou também nas marchinhas de carnaval. Sem estar fantasiado e adequado para a ocasião. A escola vai estar no clima de carnaval? Com certeza, lá em Maués. Para o aniversário da minha sogra, é tudo em clima de carnaval, né? Já está quase na reta final, né? Então a gente tem que aproveitar. Então corre e se prepara porque o carnaval já chegou. E hoje e amanhã acontece em um shopping aqui da cidade, o Bailinho Kids. Essa programação é gratuita e promete ser inesquecível para as crianças. Débora Martins foi conferir de perto e fala com a gente ao vivo agora. Débora, já está com a criançada aí. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite para você que está acompanhando o Jornal em Tempo. É muita criança fofa, Alex. E legal, todas as fantasiadas. Eu estou com a Alice, que tem nove meses e já está chorando. Dá vontade de levar para casa, mas a vontade já passou. E eu vou devolver para a mãezinha dela. Estou com a Ana Luísa que está toda bonitinha. Essa aqui, essa aqui é a terceira edição do Bailinho Kids aqui do Amazonas Shopping. Começou às 15 horas com o baile para pets. Tem festa para cachorrada também. Então, você que está assistindo, dá tempo de trazer porque a festa vai até às 8 horas da noite. Mas se não conseguir, pode trazer amanhã. Porque a partir das 15 horas tem baile para a criançada também. E às 18, ou melhor, às 15 é para a criançada. E às 18 é para a cachorrada também. Então, você que tem o pet, pode fantasiar e trazer porque o carnaval não tem idade. É para todo mundo. Todo mundo quer se divertir, não é, Ana? Tô. Vamos dar uma volta aqui? Vamos mostrar como é que está o movimento? A banda agora está tocando machinhas. Machinhas que são tradição, tradicionais no carnaval. A criançada toda dançando. Os pais também todos envolvidos. Isso é carnaval. Um carnaval saudável. Perto, em família, né? Todo mundo... Joga aí! Eu aqui estou me divertindo bastante. Porque não tem idade, não é mesmo? A alegria do carnaval é isso. Alex, eu volto com você. Tchau! Eu não sei como é que eu volto agora. Obrigado pela sua participação ao vivo. Divide-se aí com as crianças. E olha, gente, falando em carnaval, vamos falar sobre hidratação. É importante você que vai curtir as festas beber bastante água. Fique atento às dicas nessa reportagem. Praticar exercícios físicos de forma regular estimula o sistema imunológico, ajuda a prevenir doenças, melhora a saúde mental e combate até a depressão. Só que para isso acontecer é preciso estar bem preparado e hidratado. A água é o nosso maior componente. Ela chega a representar 60% do peso de uma pessoa adulta. Além de fornecer nutrientes e carregar resíduos para longe das células, beber água ajuda a controlar a temperatura corporal através da transpiração. E é nessa transpiração que perdemos muito líquido. Por isso, a reposição deve ser constante. Durante o treino e após o treino, tá, gente? Então, assim, a necessidade do corpo, né, de um termo regularizador é extremamente necessário e eficiente para que a pessoa, ela venha estar rendendo, não só no treinamento físico, quanto na prática de atividade física, qualquer seja ela. Kátia dá sempre uma pausa no treino para tomar um pouco de água. O intervalo de tempo é entre 15 e 20 minutos, é um bom intervalo para estar se hidratando de novo. Uns 120 a 200 ml de água, é bom. O ser humano precisa ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. A desidratação pode causar diversos problemas, como pedras nos rins e hipertermia, alta temperatura corporal. Aqui no norte do país, com o forte calor e a umidade do ar, os cuidados devem ser redobrados. A umidade faz com que a gente não perca muito calor, porque o nosso suor, ele se forma, mas não evapora. E ele não evapora, e esse evaporar do suor que faz a gente perder esse calor. Como a gente não evapora muito suor, o nosso suor cai do nosso corpo, então a gente, é preferível você tomar mais água ainda do que o resto da população do Brasil, lá para baixo. Nós estamos falando de água, não de bebida alcoólica. Atenção você que vai para a festa, não substitua bebida alcoólica pela água, dê preferência para o líquido da vida. E a gente vai voltar agora lá para a Rua 10 de Julho, com os nossos apresentadores, Márcio Paes Barreto e Márcio Alasmar, que vão comandar o programa hoje, ao vivo, lá no Carnaval da Bica. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. Está tudo pronto por lá e vamos falar com eles ao vivo. Boa noite para vocês. Olá, você que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo. A gente está ao vivo aqui na Banda da Bica. Nesse momento, cerca de 40 mil pessoas estão aqui acompanhando toda essa movimentação da banda de rua mais tradicional de Manaus, Márcio Paes Barreto. Márcio Alasmar, muito boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o Jornal em Tempo. Estamos nesse clima de festa aqui no centro de Manaus, nessa banda que já é de tradição aqui no Carnaval de rua, Márcio Alasmar. Vamos juntos daqui a pouquinho em definitivo. São 34 anos de Banda da Bica, todos os anos, trazendo uma crítica política, trazendo uma crítica ao que está acontecendo, com uma norma nacional, esse ano com uma marchinha diferente para você que está aí, vem com a gente, a gente vai com a gente, corre para cá, às 7h30, a gente começa a transmissão, às 7h30, a gente começa a transmissão em definitivo, a primeira SCR de Carnaval de Rua 2020, Carnaval de Rua 2020. Como já foi divulgado, a partir das 7h30 da noite, você está convidado a ficar com a gente na transmissão ao vivo do Carnaval da Bica. E a edição deste sábado fica por aqui, assista agora ao SBT Brasil. Até mais, até segunda.